Um carro ficou destruído depois de um incêndio hoje de manhã na avenida Via Láctea, Aleixo, bairro da zona centro-sul de Manaus. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada e controlou as chamas. O veículo vai passar por uma perícia para descobrir as causas do incêndio. Não houve feridos. E olha, três homens foram presos e um menor apreendido depois de assaltar uma drogaria na Zona Norte. Os quatro foram localizados no centro da capital. Este vídeo mostra o momento em que dois dos quatro criminosos entram na drogaria e anunciam um assalto. Um deles, armado, ameaça os clientes, enquanto o outro recolhe os pertences das vítimas. Eles falavam sempre, olha para baixo, se levantar a cabeça, vou dar um tiro na tua cara. Se reagir, você vai morrer. E ameaçando também as mulheres que estavam lá, né? Dizendo que se alguém olhar, se alguém reagir, eles iam atirar. Outros dois comparsas ficaram dando cobertura do lado de fora da drogaria. Eles fogem neste carro que pertence ao pai de um dos suspeitos. Segundo informações de uma das vítimas que estava no estabelecimento no momento do assalto, foi através do GPS do celular que eles conseguiram localizar os quatro elementos. Durante o percurso, eles cometeram outros assaltos, mas nem todos os pertences foram recuperados. Os quatro foram presos na Manaus Moderna por policiais da 24ª SICOM e encaminhados para o 6º DIP, na Zona Norte de Manaus. Eles foram identificados como José Francisco da Silva, Simoneto dos Santos Nunes, Felipe Caetano Pinto e o menor de 16 anos. Com eles foram apreendidos uma pistola, celulares, duas carteiras, um som de carro e uma chave de veículo. Os suspeitos foram indiciados por roubo e encaminhados para uma audiência de custódia. Já o menor foi levado à delegacia especializada em atos infracionais. Hoje é comemorado o Dia Nacional do Idoso, mas olha, não há o que comemorar. Aqui no Amazonas, infelizmente, a violência a essa população é crescente. São aproximadamente 200 crimes registrados todos os dias e a tendência é aumentar, já que o número de idosos só cresce no Estado. Todos os dias, a delegacia do idoso registra aproximadamente 200 crimes. A maioria casos de ameaça, injúria e agressões físicas. Para se ter uma ideia, no ano passado foram 1.700 ocorrências. Só este ano, até abril, a polícia já registrou mil boletins. Até dezembro, essa estatística deve ultrapassar os 2 mil casos. Ainda enfrentamos muitos casos de violência e, em termos de violência contra o idoso, não se há muito o que comemorar pelos números de indícios de crimes que vêm aumentando com o passar dos anos. Segundo dados da Fundação Universidade da Terceira Idade, a FUNAT, mais de 235 mil idosos vivem em Manaus. Um número que vai crescer muito mais nos próximos anos, seguindo a tendência da população brasileira, que só envelhece. Mas nossa cidade ainda precisa se adequar para essa faixa etária. Falta acessibilidade por todo lado. Tem uma grande maioria de pessoas que têm fragilidade, que necessitam de apoio para deambular, para caminhar, e a cidade não está preparada para isso. Em compensação, Manaus é uma das capitais brasileiras com o maior número de espaços para a convivência do idoso. Seja na esfera municipal ou estadual, em todas as zonas da cidade, há um local para eles se manterem ativos. Um desses espaços é o Parque do Idoso. Por aqui, diariamente, duas mil pessoas com mais de 60 anos fazem diversas atividades, seja crochê ou uma partida de sinuca. O importante é se manter ativo. Pelo evento ali, o senhor deixou o pessoal com muita bola na mesa. O senhor não brinca na sinuca não, né? É, a gente faz o que pode aí. Agora, seu João, o senhor sempre está por aqui? Sempre, quase todo dia. Dona Maria, de 83 anos, sempre está por aqui. Dessa vez, ela veio vender peças de crochê. Afinal, as férias estão chegando e ela quer viajar. Eu não vou fazer meu crochê, vou vender, não vou ficar em casa. E quando é fim do ano, eu viajo. O idoso precisa sair de casa, ele precisa conviver com outras pessoas. Ele precisa estar, assim, bem ágil na comunidade. Isso é tão importante para a parte cognitiva. Muitas vezes, o idoso faz uma atividade em casa, mas ele não tem o convívio com as outras pessoas. Não só do seio familiar, os demais. Ele precisa, assim, estar sempre procurando pessoas diferentes ao seu redor, para perceber que o outro, às vezes, está pior do que ele. Ou até observar, poxa vida, como eu posso fazer tanta coisa que eu achei que não podia. É só convivendo, é com o outro que a gente aprende. É amor e respeito, né? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo portal Em Tempo e nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima noite para você. Bom início de semana. A gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo. Até lá. A gente volta a se encontrar amanhã.